Artas Chilenas foi totalmente produzido pelos alunos do primeiro anuado colágio HC. Toda garba, cenário, figurino, edição e equipamento técnico foi inteiramente gerado pelos mesmos. Na cidade de Vila Rica nada estava indo bem. Além disso, com a chegada de Fanfarrão e Nézio, a vontade de ir contra o governo foi cada vez maior para a população. Não tem como pagar? Novamente? Já faz meses que tu não pagas. Como você acha que essa cidade funciona? E para quem não paga, há sempre a consequência. Guarda, prenda-a! Misericórdia, senhor. Tenha misericórdia nesse povo de trabalho. Agora foi a dor. Agora foi a esgota d'água. Pelo último mês que você não pagou. Piedade, senhor. Eu tenho seis cento para criar. Piedade, piedade, tinha de mim. E eu tenho a cidade inteira para governar. Próximo! Assine isso aqui, senhor. Assine aqui! Senhor, só mais uma coisa. Para que tratar o pobre e velho daquela forma? Ele teve o primeiro, senhor. Mas o que o pobre pode fazer, já que ele não tem dinheiro para pagar? Azar é dele! Quer ir para a cadeia também? Perdão, senhor. Agora sai da minha frente! A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amigo do Teu, prezado amigo, bocija, abre os olhos e limpa das pessoas carregadas, tudo o que o sono a junta. Sabe que quem te chama é Cretilo, aqui sou eu Cretilo, sou eu seu amigo. Aqui é o Cretilo, meu amado. Eu estou a contar a Doroteu, meu amigo, a chegada do confarrão minésio, aquele imbecil. Ah, continue, não quero atrapalhá-lo. Me entregue a carta quando terminar de escrever. E não esqueça de ser bem um sujeiro mesmo. Sim, estou até usando o seu dono, Cretilo. Cretilo o nome, não acha? Bonito, bom. Obrigado, querido. Cretilo, é quem te chama. Levanta a cabeça da engomada fome. O virão, Doroteu. Estranhos casos. Jamais vistos. Amado, está na hora, vamos? Sim, está na hora. Bem, eu estava pensando em algo latim para a bandeira. Tipo o que, Maria? Só tu sabe falar latim, como aprendeste na igreja. Estava pensando em libertas, quase será também. Ah, inspirado no poema do Virgílio? O Padre José da Silva me contaram uma vez, mas não sei o significado. Isso seria algo como liberdade aí daqui tardia. Como sabes, Mônica? Apenas a família dos governados, a realeza e a igreja falam latim. Como tu sabes a língua, Mônica? É que eu cresci em um convento. Ah, pois bem, Maria. Como você estava pensando em colocar isso na bandeira? Eu gostei da frase. Gostei também. Também gostei. Bem significativo. Sim. Isso eu não sei. Há alguma sugestão? Eu estava pensando em um triângulo vermelho. Uma referência assegurada à trindade. Segundo a maçonaria, representa a junção dos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. Como também são os elementos básicos da Revolução Francesa, como já devem saber. Genial, acho que é combinado. Então vamos desenhar aqui. Aclado a maçã. Aclado a maçã. Aclado a maçã. Aclado a maçã. Amém. 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 Liberta as mães, será também. Ao futuro. Ao futuro! Ao futuro! E por essa sede de liberdade Foi criado o movimento da Inconfidência Mineira Liderado por Tiradentes Fica Filipino Vcês me traínam Eu dei meu sangue e sovo pra vc Vcês fizeram isso pro mio E apanhelaram pelas costas Ora pois Tomás, Tomás, acorde Cruzes, irmão, o que está acontecendo? Está havendo discussão lá fora Mas como isso é possível? Eu não sei Como vocês poderam fazer isso comigo? Me saquearam pelas costas Eu confiei em vocês, ajudei todos aqui nessa cidade Ajudei cada um de vocês E é isso que vocês fazem comigo? Muito obrigado Ouçam-me todos Estou sabendo que está tendo uma grande revolução contra meu nome Estou realmente muito magoado com todos vocês Como ele descobriu? Estamos mortos Não sabemos Sim, ele não sabe de nada Qualquer um seria feito isso Ah, quantos calúnias ele diz, meu Deus Mas agora, Tomás, o que iríamos saber? Bom, vamos nos reunir e ver o que a gente pode fazer Esse ser, cara de pau Tem coragem de vir aqui Contar lorotas Para ficar bem visto pela população Eu sou fata desse governo Cheio de tiraninhas, corrupção e abusos de poder Mas isso é muita centralização do poder Ouçam-me todos Eu dei meu sangue em suor por essa cidade Ajudei cada um de vocês E o que vocês fazem Me traem pelas costas Olhe Cada um de vocês tem que saber Que muitos não pagam imposto A vida é injusta mesmo Já disse, Doroteu Que nosso chefe Ele pretende apenas Mostrar que tem um Pei muito maior Do que o ofício de seu cargo O que é? Mas o que está acontecendo? Nosso grupo foi descoberto? Não sei, Mônica Mas deve haver um traidor entre nós Não é possível Todos são de extrema confiança Como alguém pode lhe contar? Nós fizemos um juramento O que é pra ser esse juramento? Tenho certeza que não é conosco que ele está falando Ele não sabe nada mais que aquilo E nem vai saber Confio muito nas pessoas do nosso grupo É apenas alguém útil Não vamos nos preocupar com isso Não sei, Mônica Não sei Acho que é melhor a gente se encontrar A reunião estava marcada pra quarta Mas é melhor adiar pra amanhã Ele deve estar falando nisso Mas é melhor tomar precauções, não? Concordo Agora vou pra igreja Rezar um pouco Fique aí pensando no nosso grupo Fique aí Amém. Amém. Analisando os vermes, eu tenho que ir embora desse lugar infestado em pobreza. Corta! Mais alto. Galera, bora fazer o seguinte, todo mundo fala e não corta e não escutar, porque a gente tá assim, enfim... É só pra não pegar uma coisa pra não pegar. Cadê o Giz? Outra coisa... Gente, todo mundo faz silêncio, presta atenção e foca no que vai falar. Hum, para de falar. Vamos ter... Música 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 Música